que porra é essa? desconectou o OBS caiu pelo OBS OBS doidou enlouqueceu foi, o OBS largou fala Niltinho, como é que você ta? esse jogo é tão ruim como dizem é uma merda mal lavado é muito ruim mesmo eu inventei de botar a dificuldade mais alta e ta bem cansativo ele é bem bugado os cara repetiram a mesma fórmula mil vezes para esticar o jogo o jogo é realmente é muito ruim mas eu vou ver mesmo assim nesse andar o que é que tem se ainda tem uma tem não é isso mesmo dnf5 aperta f5 ai amizades segura ai dica do Edric uma pergunta Bruno eu esperava que tipo como a bala é verde se a bala for feita de kryptonit sabe faz algum sentido eu tenho que trocar tapa com metal ai eu to tomando dano eu não to conseguindo vou tomando dano pera ai superman superman vou voar aqui para perder menos tempo né pronto para com isso sejam bem vindos mas venham comer a tia do pac fala cpf de joao cpf de joao virou patrão boa noite amizade boa noite amizade tamo junto rapa é de cair o cu da punda é que o juiz tinha a mesma mecânica de ataque pô é que o juiz tinha a mesma mecânica de ataque pô matei ele por que que tem esses dias 8 segundos para desce superman superman filha da puta desce desativei a kryptonita abri alguma coisa desativei o campo de força e agora? esse tempo é para que? explodiu alguma coisa ali né porra a luz vai se foder cara to fudido sai luz vou dar um tapa vou investigar vou investigar ah não esse cara vai me matar na bala vou morrer porra bicho vai te foder cara se perde o churro valei pelo prime tamo junto rapa mas o jogo não ta ajudando não metalo fraco deu sorte né é uma forma de carinho o metalo na verdade faz sentido ele causar dano a mim porque ele tem uma kryptonita no peito mas se não tivesse falado não teria entendido ah pra puta que pariu como é que vou fazer aqui? vou ter que dar o cu duas vezes é? eu sei luiz parte de frescura que é difícil chegar o inimigo só checa onde ta perto tá longe eu quero não ver nada beleza beleza ok ok puceta tá deixa eu matar esse cara aqui senão eu vou esquecer que o encerrou ?" g 0 2 1 1 2 2 Errei o bandido. O super-hormão tá foda. O super-hormão tá complicado. Pelo que é sacanagem, cara. O cara bota pra, tipo, a pregui-vitorita drenar. Só que ele bota a porra de uma cutscene. Aparecendo um textinho pra você ficar conversando. Só que aquele planeta tá consumindo. O textinho. Para com essa viadagem. Ligou o truque. Eu fiz um amigo matar ele. Eu matei ele. Último feito do super. Beleza. Eu até que não tô tão mal. Meio impossível, né? Para, seu shopping gole. Tem alguém aqui ainda? Alguém me atirou, né? Ah, é, tô. Bing. Falar em ET do Atari. Bem que hoje em dia... Não, 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 não. Não, não, não. ET do Atari não. Sai daí. O Daniel, o game das antigas, é o ET do Atari. Mas, tipo, daqui a pouco eu bato o leite. Ficando com fome. O que é? Licença? Toma. Os inimigos são mancha de vidas de batinhas. Mas é verdade. Desloadar o maléfico. Eita, agora deu uma acelerada que eu ia não entender. Aqui não tem ninguém. Pronto. Mas é legalzinho o cara ficar trombando nos inimigos pra matar. Matar na trombada, né? Tem um cara aqui atrás. Eita. Que bizarro. Perilife aqui, engraçado. Sai, Batman. Lógico, foi do cu. Pare com isso. Beleza, matei todo mundo eu acho. Então qual é o problema, Breno? Não matei todo mundo. Alguma coisa eu não fiz ainda. Esse cara eu já matei. Tá faltando alguma merda aqui. Super mentir nobi, ó. Algum inimigo danado. O inimigo tá do outro lado. Aqui não tem inimigo. Não sei. Mas eu não sei nem da que eu tô, velho. Pra achar o inimigo vai ser difícil, ó. Eu vou procurar por aqui pra ver se ela é dessa área. Eu vou procurar por aqui pra ver se ela é dessa área. Ai, caralho. Que tal? Que tal? É uma forma de carinho. Ai, ai. Tem umas 5, fala-me. Vê se alguém atira em mim por aqui. Eu vim dizer que a galera destruiu bastante os cartões do ET, não sei se o pessoal quer vender não, ou alguém quer comprar tem que ter isso né, agora não sei onde está o bicho. Caralho, esse jogo é muito ruim hein cara. Joe, muito não sabe, tá faltando inimigo e algum caralho que eu não sei onde está. Estou rodando que nem uma rapariga. Estou rodando. Estou rodando os trechos, o que eu já fui todo não tem. Não sei, talvez o inimigo tenha entrado em alguma parte. Alguma tela bizarra que eu não estou vendo. Deixa eu ver se o jogo considerou que eu matei. Não, considerou. Porra, não sei cara, bugou o negócio então. Esse bicho aqui não dá para matar ainda. O cara é um merda de jogo cara. Filho da puta mano. Olha o bosta do caralho. O que será que ele está meu irmão? Filho da puta é uma forma de carinho. Não tenho ideia, não tenho ideia. O que é que ele já está a fase né. O inimigo não quer aparecer ou sei lá onde ele está. Eu também devia pegar uma arma dessas. Ah é, naquela abertura da parede né. Mas acho que eu tinha matado ali. Vamos ver. Olha, não tem. Não está aqui. Morreu então né. Live de R3, verdade. Porra. Aqui eu acho que bugou. Não é possível. Não é possível. Não existe cara. Não existe. Não existe. É start mission. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu não sei se eu vou conseguir zerar essa bosta. Hum. Olha, tudo bem. Eu uso todo. Eu posso passar na cala de força para a supermãe. Não é possível. Eu posso passar na cala de força. Não adianta. Não existe. Eu posso passar na cala de força. Eu posso passar na cala de força. Mas nem para passar você. Eu posso passar em um jogador. Eu vou passar no tema de força. Aqui eu vou passar na cala de força. Mas não são youself. Beleza. Embaixo chega a matar todo mundo. Para. Caralho, a bala me fez mudar o meu a rota. Beleza. Acho que é a cesta, Ju. A comenda do Gamecube, não sei o que está bosta. Sai, desgraça. Beleza. Toma. Vai a bunda. Vale com essa frescura. Sou Superman, você tem que escolher morrer, porra. Sim. Beleza. Lembra que esqueceram de falar para o Star Fox de Super Nintendo ser bom? Verdade. Esse jogo, esqueceram também de avisar para o jogo ser revolucionário. Esqueceram dos detalhes. Licença. Vou focar tudo em mim daqui. Ok. Oosh. Oosh. E aí, Lois satisfeita. Mas aqui ainda falta, aqui ainda falta. Fui em tudo não. Fui em tudo não. O que falta agora? O que falta agora? Nossa, que slowdown. Sem nem o mal da que eu estou, velho. Nossa, agora que explodiu, velho. Não sei. Porra, não sei. Se ele cair um inimigo faltando que eu não estou ligado. Será que eu mato um inimigo na doide assim? Não sei mais. É, se chegar a dois centímetros da frente e larga, é todo bugado. Tá, vamos tentar ir lento aqui para ver se a gente encontra alguém. Nossa, aqui. Ai, caralho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É igual a Tomb Rage. Não, mas aqui é pior. É igual, pô. Tome Rage. Tome Rage. Pelo menos você consegue enxergar um pouquinho para frente. Aqui você não enxerga nada. Enxerga zero. É igual a Tomb Rage. É igual a Tomb Rage. É igual a Tomb Rage. E aí, um inimigo. o bicho e os caras tirando né a é ele é que ela morre só e sejam bem-vindos mas vem uma maciota tá certo E aí e bem que eu queria algo bom ah não tem os caras resgatar chacan essas coisas né para jogar outra coisa para esse jogo e mais tá aqui para eu tá foda e eu não tô entendendo por não tô entendendo E aí 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 e fala esse carote o doutor piroca me violou cara fingir dele para cair no fogo né não pô a peguei agora o item nossa era só aquele item para pegar eita que jogo filha da puta era o item que apareceu ali o cara eu vou ter que me curar eu parei por depois eita nossa deu um cacete na loja história toma sua puta e era só um item pô que ele tava escondido que ele apareceu depois que eu matei todo mundo jogo bizarro tá eu vou matar esses cara depois eu vou me curar E aí eu coloco um copo daíza ó e aí é e aí 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 eu sou pago para ficar vendo essas porra Só para que eles se matem. Agora o cartão vai tá no cu do mundo. Onde é que tá o negócio de curar? Ah, lembrei, o cartão tá aqui. É de cair, o cu da pumba. Eita porra, olha o live que eu perdi. E o S live que eu perdi. Torcer pro live aqui em cima me curar bem, porque vai dar certo não. Filha da puta, mano. Filha da puta é uma forma de carinho. O combo. Filha da puta, mano. Filha da puta é uma forma de carinho. Vamos lá. Tá, eu tô meio fodido, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, quando for na sala de... Eita, clipei a parede. Nossa, quase que eu bugo ali o negócio. Tá, eu vou na sala aqui. Eu vou tentar ir pela esquerda. Fala, soldado. 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 Para, meu amigo. Superman. Chupa um pingolo do caralho, Superman. Pior que não é mais rápido esse caminho aqui. Pô, o metal é muito forte. E se eu der uma investida assim no metal? O metal vai vir atrás de mim, quer ver? Aquele é o otário. Ué, ué. Sou o cara esperto. Estou escondido atrás da minha parede. Eita, estou não. Aê. A TV é a Kriptonita. Que bom, hein. Fiz alguma coisa. Pronto. O que é que eu vou fazer com esse life, brother? Eu quero que você me explique. Aloys. Eita, Aloys. O que você tem de rapariga? O que você tem de rapariga? Eita, eu vou fugir. Corre. O que eu vou fazer aqui, cara? Eita, tem outro cara ali. Pô, como é que eu vou fazer aqui? Tem dois caras e eu não tenho life. O jogo não voa direito. Pra eu poder fugir dos caras. Pô, vai se fuder, cara. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, é? Como é talo de hack, brother? Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, é? Porra, bicho. Vai se fuder, cara. O cara não tem um raio laser. Ai, caralho. Eu não devia ter escolhido. Eu não vou ter que ficar procurando sites ilícitos. Os gols de chegar em casa. Eu não devia ter escolhido essa porra, essa dificuldade. O jogo já é ruim. O cara não tem life. Vamos lá que o cu da bunda já caiu. É de cair, o cu da bunda. Uma puta me acerta ainda. Acho que aqui embaixo já matei todos. Beleza. O item não tá aqui. O item tá aqui já. O item tá aqui já. Isso é uma coisa burra. Sabe por quê? Porque ali em cima já vai tá aberto. Isso é ótimo. Eu não preciso cuidar dessas frescuras da luz. Eu posso simplesmente salvar ela. Eu já pulo um tempo. Eu vou ter que matar todo mundo. Toma só pra não perder o costume. Beleza. Vai ser sequestrado. Normal pra caralho. Ou não, né? Foi não sequestrado. Ah, foi. Beleza. Agora olha que coisa interessante. Não, talvez não tenha tanto inimigo quanto tinha antes. Não, vai ter, vai ter. Tem mais inimigo ainda. Tem mais inimigo e 500. Beleza. Vou dar um voozinho só pra passar aqui. Só pra... Só de brinques. É de cair, o cu da bunda. Sejam bem-vindos. Tá vendo o quê? Mas venham na maciota, tá certo? Maciota é bom. Mas caiu do cu da bunda, é melhor. Não me derruba, caralho. Eita. Chuva de... De peiada do caralho. Não me derruba, caralho. Beleza. Puta que pariu. Vou matar o QG, cara. Porra. Ainda bem que eu não perdi muito live fazendo essa bestia. Não! Não! Ah, tá. Esse charivane aqui. Sai. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, é? Tô achado. Vamos lá. Se essa nível 3, eu vou me foder se eu for pra lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou pra cá. Matar os dois caras e me curar. É de cair, o cu da bunda. Beleza. Quer saber? Eu vou curar ali mesmo. Porque aqui é muita... Pra me foder. Pera aí. O lance é aqui em cima. Tem uns inimigos ainda. Não me interrompa. Não me interrompa. O cara do Superman, não me interrompa. Não me interrompa. Foi foda essa do Superman. Superman batendo no cara. Não me interrompa. Genial, cara. Se restaura escure tudo. Cura tudo, cura tudo. Bom saber. Ele tem que matar todo mundo pra garantir. Mas deixa. Deixa quieto. Vamos lá. Lord Peter Parker. Vou andando é melhor. Que a tela buga menos. É pior que ele consome ali, pô. Ele consome essa porra. Desce, seu buceta. Porra, Superman. Por favor, cara. Deixe de frescura, porra. Desce. 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 Beleza. Vamos lá, caiu o cu da bunda agora. Cara, eu tava pensando em dar uma parada aqui. Sejam bem-vindos. Mas venham. Comer a tia do pátio. E o Sagitário valeu pelo Prime. Olha aqui, eu vou dar só uma bicuda nele. Agora corre, negada. Eu vou ficar fora da Kriptonita. Ah, mas ele tem Kriptonita, o bicho, né? O bicho em si tem Kriptonita. Ah, tá filha da puta. Ah, tá. Tu enchei odisse, cê porra. Filha da puta, mano. Beleza. É, o Life tá até legalzinho. Pepsima. Peraí, bateu não, né? Ah, tá. Faltam sete pra bater Pepsima. Sete subs. É mesmo que o Life não tá tão medíocre. Vamos lá. Deixa eu dar uma tapa só pra... Garantei. Não vou conseguir passar sem me foder. Dá sim. Matei, ótimo. Vamos lá, Lorde Peter Parker. Aqui não tem mais Kriptonita. Aí tu me fode, né? Eita, cura, porra. Legal. O que é isso aqui? Kriptonita não tá me machucando, né? Pelo menos. Não me interrompa. Não me interrompa. Peraí, tu criou uma merda aí. 500 mil. Não, cala a boca, cara. Deixa eu... Quero ler. Tem um computador em algum lugar. Detalhe aquela porra de jornalista. Pau no cu do caralho, tá ligado? Beleza, fodi esse negócio aqui. Vamos lá. Tem uma cura em outro lugar. Barulhei isso. Ah, eu arranquei o negócio. Tá um barulho muito estranho isso aqui. Deve ter algum inimigo aqui. Ó, inimigo, tô vendo. Só que eu não sei se é pra matar ele. Vou ficar trombando. Vai dar certo. Parece dar certo pra mim. Tem dois. E dois inimigos. Será que tem mais? Não funciona nele. Tá dando certo isso? Meio de ferro de tal baté. Pô, acho que não é assim pra matar. Se é que é tá matando alguma coisa. Deixa quieto, eu acho. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Vou até ir pra cá. ver se abriu algum caminho. Abriu não. Tá, tem alguma coisa que parece um computador aqui. Slowdown tá foda. Tá, tá bem. Quem é esse pokémon? É o soldado. Vestida de killbill. Beleza, abriu alguma coisa. Quem é esse pokémon? É a fátima bernardes. Não é aqui. Vestida de killbill. Abriu alguma coisa. Só sentar esse alguma coisa. Quem é esse pokémon? Eu não matei esse cara ainda. É a fátima bernardes. Vestida de killbill. Esse cara tá um doido agora. Esse cara lá. Area 2 open. Oi? Abri a área 2. Quem é esse pokémon? Tem um cara aqui. É o soldado. Vestida de killbill. Bora, soldado. Toma uma na cara. Eu sou o Minha Aranha. Eu sou o Minha Aranha. Quem é esse pokémon? É o Vandami. Vandami é sempre um pokémon diferente do que a gente imagina. Quem é que tá... Agora tá em slowdown. É terrível. Mas acho que é pelo jogo mesmo. Não preciso matar todo mundo. Não sei. Ó o fodão. Não me interrompa. Não me interrompa, caralho. Agora foi uma surra de rola. O Superman não entendeu computação. Mas vai que foda-se. Mete o pau. Cara, como é que passa aqui? Vai ter alguma coisa aqui. Ah, já sei. Não sou pago pra ficar vendo essas porra. O jogo deu impressão que é pra fazer isso, não foi? Será que é pra congelar o robô? Ou é pra congelar esses negócios aqui em cima? Acho que não. É, não sei se ele morre. O bicho é tão bugado que ele nem revira. Morreu? Ah tá. Agora vai matar na porrada mesmo. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Tá, agora vamos ver se tem alguma... Não me interrompa. Ué, tem um buraco aqui, impressão minha. Não. Ah, talvez abra depois isso. Tá, vamos procurar pra ver se tem algum item no chão, né? Que às vezes o jogo deixa. Acabou o gelo. Chateação agora. Tem inimigo vivo aqui ainda. Eu sei que tem. Esse bicho é um deles. Sei lá, né? Sei lá, né? Tá, o único inimigo que falta vivo é esse aqui. Cadê ele? Tô daqui. Queria chegar... Pra matar ele lindamente. no rabo do robô coitado na cabeça dele ou não né to toma na cabeça no dele peter blog peter de parker tá será que eu tenho que congelar não mas agora já era a já sei deve ter congelar kriptonita fala exato não tranquilo pô não se preocupa com isso não bom o pai quando pode não se eu acho que eu fodei o jogo agora o torpioca me violou a lei a explodão a brincar para a minha cara preciso vou pegar uma distância aqui foi bastante e volte o sopro porque eu acho que é para congelar kriptonita eu acho a não não aqui é para que tonenta por não era que usa não tá zerando essa porceta e eu não não mas era uma vez e depois que eu lembrei que amizade sempre aquela lá de cara otário com o carro jogando superman 64 cara polêmico até hoje oi cara que merda é essa porra eu fudei o jogo então o sopro não voltou sei a área de uso mas eu tivesse essa porra e aí e aí e aí e aí e aí e aí o centro tem que resetar essa porra e aí e vamos aqui tem mais acesso e aí 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 o ralo isso achando que ela aquela é parceira do mundo porque ela toda vez e aí eu nunca está na hora dos bandidos e aí e aí o tipo de desistir E aí beleza tá matei os inimigos e agora o que é isso e aqui é uma passagem obviamente é mas quando é que abre a cura eu entendi mais ou menos a cabeça e a carta explica bastante triste parece é isso né super posso mas a caixa estourar fodeu aí não tem o que fazer não tem que tomar cuidado de peter parker só como é que tá as caixas a calma porra e sai mosquito o tom e imagina o luto cara vamos abrir aquela porta pessoal pega as caixas aí e na caixa tem um indicador nesse é uma bazuca seró é luz eu vou dar um buraco na cara dela e aquele displays ainda bem what's wrong e aí o ok que são raparinho não me interrompa não me interrompa que é isso a visão de que como é que você tá aqui eu não sei o que é isso e aí tá escolta e aí e para onde agora o modelo a nossa tem que ir com ela não me interrompa Eita, caralho, é o inimigo. Peraí, minha filha, se tiver inimigo, tu morre. Eita, missão de escolta, quem está atirando em você, sua rapariga? Caramba, que radical. Porra, Lois, vai se fuder. Eita, caralho, vai, porra. Boceta, como é que tu foi atacada, cara? Eu tenho que matar todo mundo aqui. Brincadeira, brother. Isso lembra um canal, tem uns memes lá que tem tipo, escolta é uma merda, tava dizendo. Aí um monte de guarda, ele, cara, a gente vai ter que passar por aqui, por aqui, por aqui. E o cara que ele tem que escolta, ele, ah, obrigado, aventureiro. Aí ele explicando, né? Como é que tem que fazer, aí o cara, no meio dos guarda ali, aventureiro, cadê você, aventureiro? Porra, ele, porra, o Hyojin, o cara puto. Ele tenta que quebrar o negócio de stealth pra... Agora eu tô meio fodido, porque, tipo, eu não posso matar os inimigos da frente, porque senão ela vai ser cercada depois. Oh, porra. Porra, tem inimigo pra caralho aqui embaixo. Porra, tem inimigo pra caralho aqui embaixo. Calma, Aloysio. Se consegue, ela vai pecar aí. Sei nem onde é que ela tá. Eu sei, sua rapariga. Pare com isso. Eu sabia que era ele. Porra, tem outra aqui, brother. Acabou de aparecer outra aqui. Eu matei você agora. Vai ir roubar a tua mãe. Porra, te fudei, cara. Eu acabei de matar ele. Tá, tu vai pra onde agora? Ela quer ir embora. Eita. Quem é que tá atirando? É tu, o cara escondido. A sombra, seu porra. Tá, eu vou tentar matar os caras ali da frente. Olha ele aqui. Olha o cara voltando. Eu tô aqui, Luis. Eu tô aqui. Bora, puta. Tem um cara ali em cima. Não, o cara ali em cima eu já matei. Vá. Porra, não passo desse aqui, meu amigo. Vestido pra caralho, hein. Tem um inimigo aqui. Vestido pra caralho, hein. Eita, porra. Eita, porra. Tô fazendo merda. Pronto, Luis. Vem, 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 vem. Vem, Luis. Vem, Luis. Vem, Luis. Vem, Luis. Vem, Luis. Vem, porra. Bora, bora, bora. É só chegar na linha, eu acho. Passou da linha, passou. Passou da linha, passou. Tá, tá, tá. Tá de boa, tá de boa. Eu não consigo enxergar pra frente. Peraí, esse aqui serve pra quê? Não sei pra que serve isso. Vem, Luis. Porra, essa. Tá, e agora? Helicóptero, isso, né? Isso é a pica parada aí, pô. Vou mandar? Porra, é. E agora, Luis? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem. Certo, Luis. E agora? Oh, shit. Travou, foi? Errei ela. Tinha empurrada pra depois de a linha, vamos ver se é isso. Não sei o que que ela quer. Ah, bicho. Vai se foder, cara. E agora? Qual é o seu problema, Luis? Eita, eu matei ela. Eu não vou memorizar Que joia tu casa? Eu só tô gravando. Cara, não existe, pô. Ai, meu Deus, Spencer, Roberto! Essa Cato acabou. Revolta pro rem político. Me violou. Que pariu, cara. Muito mais esse jogo. This looks like a job for Superman. Ai, ai, ai. Puta que pariu. Vou matar o QG, cara. Isso é coisa do QG, cara. Certeza. Será que foi o QG quem fez esse jogo, Kappa? Foi. Com certeza. Errei o cara. Para. Mas sem brincadeira. Que merda foi aquela? Ela travou, velho. Você está de sacanagem que é isso. Porra, não sei, cara. É muito demorada aquela porra, aquelas parte ali. Vai. Que saco, meu irmão. Eu já fui derrotado de almoço. Eu já fui derrotado de almoço. Pior que foi eu. Ai, ai, ai. Ai, ai. Oh, Lois. Puta que pariu. Vou matar o QG, cara. Ai, Lois. Filho da puta, morra. Cheguei a luz como se fosse o QG, verdade. Nossa, porra. Eu vou nem bater mais nela. Para ela não morrer. Vai ser sequestrado, normal. Vai no Kuru Kuku. Oh. Gang bang. Começa assim a putaria. Não me interrompa. Trava o QG. Sai. Pare de frescura. Não peguei isso ainda não. Toma. Depois eu me curo. Mata todos os filhos da puta. Tem uma aqui atrás. Toma. Agora sim. Beleza. Pior que isso é uma porra de uma fase só. Da metade do jogo ainda. Tá foda mesmo. Foi aqui que abriu? Foi. Tomem. Tome toda a piroca. Tá. Tome lá. Vamos ver ela. Tome. 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 Era bom ter uma coisa de velocidade agora. Beleza. Corre, negada. Toma. Toma. Tá dançando, é? Matei, porra. É. Acabou com essas fescuras. Abri alguma coisa. Parou com essas merda. Beleza. Eita, foi mal rapariga. Deixa eu ir mais pra trás. É uma hora esse troço vai. Vamos ver. Trouxe, né viu? Tuto Piroca violou o inimigo aqui. Eita, Slow Down. Aqui tem a cura. Matar os robôs só de brinques. Cadê o robô? O robô escroto. Tá ligado. Poxa, o robô subiu. Ah, tá aqui. O robô tá bugado. Eita, porra. Tá vendo que ela foi mal de robô? Acabaram os robôs, né? Eu achava que eram dois só. Acabou eu acho. Vou lá. Agora é o que mesmo? Desculpem os meus modos, mas minhas hemorroidas estão um pouco secas. É foda. Isso aí que merda é essa? O negócio do gelo eu não entendi. Ela é capaz de eu ter feito certo do gelo. Será que vai aparecer outro robô? Tá, vai aparecer outro robô. Então o lance é esse. Fica que eu usei o gelo para congelar alguma merda. Para parar a produção, talvez. Mas não é aqui, né? Não é aqui. Nossa, que combo. Toma. Fedeira, cara. Não, os caras me metem usando. Foda não. Aí a World é foda, Bruno. Aí você não fala nem isso. Não diga nem isso. Vamos. 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 meu parabundo Love, Love, Gazeta, Slowdown Isso aqui não tá slowdown não, não tá não O cara quer fazer GTA V no Playstation 1 No 64, quer dizer, eita, meu life foi pro saco agora Sai daí porra Morreu? Ok Se quiser pra fazer isso, mano Ah, foda-se Oh, porra, viu? Não entendi Computador de algum lugar Ah, se ele pudesse Cuidado aqui Eu realmente não sei o que eu fiz pra conseguir isso Não tenho nem ideia do que eu fiz de certo Onde é que eu tô? Oh, porra, eu tô na parede Não aguento não isso não Tô na parede, pessoal Na porra da parede Tipo eu ainda tô, né, ó Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, né? Porra Porra Cara, não existe, porra Porra, como é que os caras fazem um jogo assim, meu brother? Pfff Não existe, cara Ai, caralho Aqui, pariu Tô só... Tô só o ódio, cara Eu salvo vocês, sua puta Tô até decorando o canto dos caras, bruna Pra você ter uma ideia Nossa, tem tudo em primeira Menos esse otário aqui Beleza Tá todo mundo na porrada aqui logo Vamos ver com essa frescura Sai Gente, frescura, porra Matei Tá todo mundo logo Todo mundo Para com isso Seu merda Homem, atravessa a parede agora Seu bosta quadrada do caralho Pronto Pronto Me deu o item Vamo lá, Alois Bora Nem da porrada em você Tu merece Mas não vou dar não Vá Bora Pode ser seu cachado Vá Sua puta do caralho Vá Tchau Mão! 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 Dá para ser um homem Parceiro Agora... Tchau Vá Mão! 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 Eu vou matar todo mundo, depois não sobra ninguém que sai, você para com essa porra Tá fazendo o que aqui porra, quem criou você filha da puta Sai Não quero a cura, porque eu sou a doença, você filha da puta É, você tem que matar os seus amigos, é isso que você tem que fazer Matar os seus amigos, seus porra, você tá vivo, é? Você tá vivo, é para você se foder, vem a cá Você vai ver agora Sai, shlake essa merda Você é a porra do Superman, não é o encaixotador não, o empacotador das Casbahia não Beleza, matei gente agora Pronto Que merda é essa? Sai porra, seu Superman, filha da puta Eita, ainda faltou a buceta do... Ah, caralho Falta a porra do negócio Sobe Filha da puta mesmo, por que tu não engancha nessas merda Superman, caralho Fica metendo a cueca por cima da calça, faz essas merda Não, não, sai, sai Sai, sai Sai Bora não explodir, agora vamos explodir Bora, 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 bora Tem uma estratégia agora Se liga A estratégia vai ser meio... escrota Mas vai dar certo Abriu aqui, né? Vamos lá Oh, se liga Aqui toda vez eu perco um life, né? Trap under eyes Estou fodido, beleza Vai pra cá Aí Beleza O que que eu faço? Foda-se metal Foda-se Foda-se Ele não vai saber ligar de novo Agora a gente vai aqui embaixo Vamos curar Pronto Pronto Agora eu volto pra aquela porra Novinho Pronto pra foder ele Vambora 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 Tô a bicuda na cara Eita Eita Vai tava feita de rola Olha aí Na porrada não tem limites Seu babaca Seu babaca Beleza Beleza Oh porra Oh porra Tá atrando em mim filha da puta Ah Talvez seja pra usar aqui O negócio do olho Não sei se tem outro inimigo aqui Tem Tem? Tem Beleza Curou pra caralho agora Eu vou deixar essas merda pra lá Eu vou deixar essas merda pra lá Que engraçado Seu bosta Seu bosta Matar você e seu amigo Pronto Vamos ver se jogando essa porra pra cá Pra ele dar certo Eita buceta É Não sei se isso vai quebrar Ó não tá saindo mais choque pelo menos né Ah não vai sair É foda-se Tá agora Tá agora Ô buceta Ó da puta mano Superman desce Toma Seu bosta Pela puta É uma forma de carinho É nada Carinho com a minha rola só se for Tô ouvindo barulho de robô aqui Poxa Cadê o inimigo dali? Comendo essa porra Pronto Pronto Tem dois inimigos né? Beleza E agora E agora? Cara eu acho que é essa merda aqui mesmo Não sei se é essa merda Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes né? Vamo curar Vamo curar Se não Tô aberto Tô 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 Ah, não é assim pra matar. Não é assim. Porra, como é que faz? Será que alguma coisa que dropa em... Ah, já sei, é aqui. Isso é idiota mesmo, é aqui. O cara vê a luz, aí o cara ativa aqui. Não é aqui, vai lá, vai lá, descansa. Tá, não é aqui que abre. Agora que eu ativei aquela merda, deve dar pra... Quebrar os cara. É, ó, parou a produção. É aquela merda mesmo. Chegar quente lá. Porra. Que merda é essa? Tá, onde é que é a passagem agora? Quem é esse Pokémon? É o... Tá, rapaz, não é gostoso? Só esperar. Esperar o quê? Capaz de estar o item em alguma merda de lugar que eu não tô vendo. Não me interrompa. Pior que tá foda. Talvez seja lá naquele outro computador agora. Valdo, o Peter Parker tá me fodendo. Tem que ser alguma coisa pra cá. Agora é. Tá, o gelo aqui pra dizer que você joga, ó. Pra acabar o gelo, né? Agora sim. Agora tô sabendo. Então, essa é o Fadão. Vamo lá, Fadão. Hum, tem que querer essa foi. Cuidado, não quebra essas porra. A barriga tá com fome. Cara, ainda tô inculcado o Joe com a Lois Lane, pô. Tá meio fodeu naquele final ali. É pior que o barulho da coisa, parece bala. Parece que você tá tomando bala. O barulho da cura. Os caras tão... Tipo, nunca fizeram um jogo de videogame na vida. Não sei se... Eu lembro que alguém falou desse jogo. Não sei se os caras faziam... Jogo de... De... Educativo, antes. Era tipo, não coisa nada a ver, tá ligado? Os caras falaram, não, vou fazer isso pra mim. Vai dar certo. Puta que pariu, eu vou matar o QG, cara. Eu vou pro QG. Nossa, eu ia dar um tapa no ele tão grande. Tá, vamo lá, Supermim. Visão de raios cheiros. Logo não sei que ela foi sequestrada pelo nada. Meu Deus, esse jogo é gostoso demais, né Billy? É, bandido. A gente vai conferir a luz com o QG. É, eu vou tentar, vou tentar. É porque são muito parecidos, mano. São idênticos, gêmeos idênticos. Eu sei. Você é atacada pela sua mãe. Porra, foi... Ela tomou uma bifa. Ah não, mano. Não vou jogar essa merda não, cara. Essa... Foi uma bifa bonita que ela tomou ali. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô voltando. Foi uma bifa foda ali, viu? Diga aí. Foi foda. Coitada. No final, aquele fresco da sala de... Hum, tá lá aquele sal... Mas eu acho que ele não tá na sala de kryptonita, ou tá? Mas assim, eu vou guiar ela até o lado de fora. Se ela for até aquele outro lado ali, e... Ela parar, eu vou ver se eu encontro algum inimigo. É o jeito. É porque eu acho que tem que usar o olho numa outra parte lá. Naquela parte que tem o espelho, talvez seja ali. Eu sei, sua puta. Porra, Lois. Sai da frente, buceta. Sai, Lois. Tá vendo o inimigo, não? Porra, Lois. Lois é foda. Eita, Lois. Vai, Superman. Voa, voa, Superman. Voa, Superman. Superman. Qual inimigo, Superman? Porque todo mundo mata o Superman, inimigo. Vai, desce, desce, desce. Pior que não é nem esse inimigo que ele tá tirando nela. Puta, que pariu. Rapariga. Cara, não existe, cara. Não existe. Missão de escolta é uma pica. Puta, que pariu. Vou matar o QG, cara. Como é que tava esse merda, mesmo? Como é que tava esse bosta, caralho? Puta, que pariu. Puta, que pariu. Puta, que pariu. Se fosse um filósofo, matar o QG é preciso, viver não é preciso. Toma, porra. Superman, pita-se no chão. Porra. Fala da puta, meu irmão. Fala da puta, Megamin. Fala da puta. Beleza. Ai, ai. Tá foda. Eu quero passar as outras fases, cara. Pelo menos dizer que eu passei mais duas fases e... Eu vou poder respirar um pouco. Fala da hip, beleza. Porra, como é que eu errei? Para de matar o Superman, porra. Não é a porra do herói do jogo? Vai, que mineirinho da porra. É igual mineirinho, não existe isso, não matei, aqui é o item, é jogo é um meme essa Sai chupingo ali Matei pelo menos E aí Hammer, beleza, cu de cu esses sniper americanos, exército do Hammer, e aí O que você ta rapaz, já jogou essa bosta, joguei não, não faça promessa pra jogar esse negócio não, o cara faz e o cara se fode, o cara fica duas horas na porra de uma fase preso, tem que escoltar a luz, que a luz é retardada, e se toma no cu depois, só pra me foder, e aí sano, beleza? E aí Ashura, TV Vagalume, galera bem vindo aí, esse jogo aqui, inventei de fazer meta de 70 subs, jogar essa merda, to me arrependendo já, já me arrependi na verdade Agora, ai ai ai, até qual fase, rapaz, sei lá, sexta, deve ser 14 de uma sexta, porra, vai sai, para, já tem, ó, ainda cutscene e me mata, cara, isso não existe, amanhã eu não sei se eu vou continuar esse jogo não, vou ser bem sincero, pior que eu preciso continuar né, pra terminar logo, beleza, vai, tá, deixa eu fugir logo aqui, agora tu numa realidade que eu tomei no cu, essa é a minha realidade, olha que slowdown, cara, não, e pior, Júnior, é que aquelas missões de argola, você faz uma missão de argola, faz uma normal, uma missão de argola, tem tipo umas 7, 8 missões, e uma fase só, aí você se fode de graça, cara, ligado, tem um caralho de Shiny Force ainda, não que Shiny Force seja um caralho, mas você entendeu, não é Shiny Force? Ah, eu passei no parque em comparação a esse jogo, Shiny Force eu gosto, pronto, já, já to sabendo, ué, decorando até a fase, quando o cara vai decorando a fase ele sabe que tá fudido, beleza, eu fiz um negócio ali, agora é para ativar um negócio da luz aqui, deixa eu matar os dois caras desse lado, cara tá na parede, ou não né, sei lá, descenso, não sei como eu faço speedrun disso, boa pergunta, eu acho que os caras só fazem speedrun e não é agora, lois minha linda, cadê você sua puta? Por favor, cara, onde é que você tá? não sei onde é que eu tô, velho, cadê? Ah não, tem que matar o E, esqueci, eu tenho que trocar tapa com um metalo, esqueci desse detalhe, desce helicóptero, corre do metalo, o metalo tá ganhando na tapa do Twisting Odyssey, igual ele se fodeu, ele esqueceu que eu sou um mestre do Twisting Odyssey, porra, é estranho né, estranho pra caralho esse jogo, não, eita, foi mal, porra, pior que se você bater muito na luz, ela morre, terrível, tá ligado? é, os caras, esse jogo realmente, ele é complicado, eu prefiro desenho do Batman, mas, eu lembro que ele tem umas animações legais, mas, o jogo realmente, porra, fui respirar, peguei um mosquito todo no meu nariz, não me interrompa, caralho, toma aí, seu porra, e aí, o homem tava jogando alguma coisa, tá achando, algo firme, tava fazendo o que lá, metalo, nome estranho, é, e ele tem uma porra da kryptonite no peito, o arrombado, como se fosse simples, beleza, agora sim, eu sei, eu sei, eu sei, a gente tá super indefesa, hum, que bosta, eu ativei outra coisa, não foi aqui, Doutor Piroca me violou, haha, essa do Jota é foda, cadê aqui, eu acho que eu não matei esse cara aqui não, matei ironicamente, tá arrombado é o cara da minha frente, tá arrombado é o cara da minha frente, então, toma, para com, para com isso, desenho super tem umas sacadas, tipo, Jack Kirby no desenho, e todo mundo era marombado, né, os caras, tudo maromba, tava até falando mais cedo, até o Lex Lothar era maromba, e o Jack Kirby todo mundo é maromba também, né, olha, o inimigo daqui esqueceram dele, segunda vez que acontece isso, tô com medo, tenho medo de bater e estourar esse negócio na minha cara, até agora não entendi para que serve isso, eu sei só para ajudar mesmo, área 2, eu não vou gastar com besteira não, é assim que ele querendo, só foi, para, não deixou a caixa não, porque eu sou perfeito, peraí, isso vai dar merda, deixa eu sair daqui, porque se não resgato a luz, aí vai ser uma bosta da porra aqui, peraí, vou fazer isso aqui, beleza, curou um bocado, né, lá tem mais cura, mas é bom não confiar, né, este ali parece o Durango do Superman, foi, os caras dançando Kpop, que porra é essa, e as meninas dançando, ai sim meu brother, detalhe que era patroa filmando, mas dá para ouvir ela rindo, ai sim meu brother, ai sim meu brother, olha tem cura ali, ah é, essa cura é um pouco mais fraca, mas tem esse aqui também, tem muita cura, olha o desenho quer dizer, né, realmente eu achava que o Stan Lee desenhava, tá ligado, porque o enxame é tão grande, mas ele fazia o roteiro, é meio estranho de certa forma, porque tipo, a galera enalteceu muito o Stan Lee, tudo bem as ideias dele fantásticas e tal, mas o Jack Kirby, que fez meio que parceria com ele, ficou meio que no esquecimento, sabe, deixa eu pegar o olho aqui do Tandera, tá vindo minha linda, sou o Superman, tu travou no canto né, ai porra, vai destravar, pronto bora, destravei né, eita ela vai indo rápido, só para morrer rápido, eita, luz bugada demais, olá, antes que ela seja sequestrada, pelo invisível, o cara toma um tapa que vou, vou fazer outra coisa, como é, mas o que será que os caras, que fez esse jogo, pensou quando acabou o jogo, nossa, vai vender, rapaz, aí é que tá, eu vi, eu vi alguma coisa, não sei se foi reportagem, foi alguma coisa com notícias da época e tal, ele dizendo que era um jogo que ia revolucionar e tal, e mostraram no E3 da vida, não sei como é que era o nome na época, é, um trailer e tipo, alguns pedaços você vendo assim, mundo aberto e tal, o Superman e os caras, caralho, caralho, tá ligado, e uns pedaços assim que parecia que ia ser do caralho, os seus poderes e tal, e mostrou acho que é uma parte super velocidade, um trailerzinho bem que, só uns pedacinho aqui e ali para enrolar, sabe, a expectativa, pá, deu uma subida, só que, teve um lance que a galera ficou dizendo que tipo, depois, é, a empresa, não sei se era o Ornest lá, ficou querendo voltar muito, o projeto e orçamento baixo, uma coisa assim, só que o lance é que, os caras no começo ficaram falando que, o negócio era foda, ia ser a melhor coisa da galáxia, quando saiu e o pessoal viu que era uma merda, começou a dar defeito, dizendo que, ah, porque a gente não teve muito tempo, e, ainda está inacabado e tal, ficou um, depois que veio a merda né, a galera fica, aí fica aquela coisa, a culpa é de um, a culpa é do outro, acho que deu um passo maior que a perna, sinceramente, porque, olha a capa do superman, ela parece que está tendo um ataque epilético a capa, tá ligado, quatro frames aí, precisa ser um gênio para saber que não vai dar certo isso, eita porra, tem que tomar cuidado para não derrubar a Lois, pronto, agora é foda, porque tipo, eu tenho que matar os caras, venha Lois, venha, não posso deixar ela andar muito, porque tem muita gente aqui, tu está andando, ou sou eu que estou atrapalhando Lois, estou atrapalhando, por isso que ela não está vindo, tá, vou deixar ela para lá, por enquanto, pera aí, porra Lois, venha, isso é só para dar um tempinho, sabe, cadê o cara que estava aqui, olha aqui, eita porra, para, para, agora vou ter problema, corre, o cara de boa, eu fiz merda, vou perder essa missão, para Lois, para Lois, porque tem robô aqui, porra, eu não destruí os robôs, eu parei a produção, mas não destruí os robôs, eu parei a produção, tá ligado, eu sei que você é rapariga, sai, 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 meu irmão, eu vou ter que salvar ela do robô, eu vou ter que salvar ela do robô, enganchei o bicho, pelo menos, não sei como é que eu vou matar ele, tá presto, tá presto, tá presto, tá novo, né, vem Lois, beleza, bora Lois, tem mais inimigo para cá, tem um aqui, tem um aqui, matei ele meio sem querer, Lois, escapou filha da puta, ae, matei, bora Lois, bora Lois, tem mais robôs, sei lá, bateu outro robô, mas já matei, cadê Lois, cadê Lois, to aqui, to aqui, to aqui, to aqui, to aqui, vamo, 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 mais feio que o Superman do Nicolas Cage, já pensou, o Superman do Nicolas Cage e o, e o cara que fez o, 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 o Loki ser o Thor, exarro demais, cara, cara, um, um cara que eu acho que ele, que ele ficou a cara do Superman, eu sei que a galera fala, ai meu Deus, eu sei que o Henrique viu, os caralho lá, vai, não, sai, 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 ai, puta, matei, do Henrique, do Henrique viu, é o, o cara que foi antes do Henrique viu, aquele retorno do Superman, aquele bicho achei a cara do Superman, tá ligado? Tá, não sei o que é The Lead, né, Lead Detected, o que é isso, Lead é o que? O líder? Vamos ver, ela vai até onde, vamos ver, ela vai, tá, ela parou aqui, tá olhando pra mim, tá olhando pra mim, será que tem um inimigo chefe por aqui, um inimigo, tá, essa parte eu não sei, eu fiquei batendo na lua e terminou morrendo ela, e perdi a missão, que merda é essa? Achei ele, bem que o Joe disse, é isso, óbvam, é isso, ganha acabou o life dele cara nossa essa sincronia foi foda parecia que ele deu o grito meu grito essa foi foda essa foi foda genial eita porra salvamos que delícia no time to the waste vai ser foda mais fácil de carai de circulozinho brincadeira sem brincadeira o que tu faz isso com mim tá no chão ficava reclamando do charivan cadê o chão cadê o árvore vai ficar um monte de fase ainda tem acho que eu tô na metade do jogo agora sabe pior que eu fico reclamando de fase de argola mas tipo quando eu tô na fase tipo aquela eu fico torcendo pra voltar um de argola eu sei que eu vou foder menos porra eu não sei se eu vou conseguir passar muito tempo nessa fase seria massa eu passar dela né amanhã acho que eu continuo essa bosta de jogo né lembrando das 80 subs live de peps dá até medo cara errei o negócio errei novo agora não posso errar mais não se errar perdeu vou passar por esse aqui pra ver qual o próximo desafio mas provavelmente vai ter uma série de desafios pra fazer vocês estão ligados que são muitos mesmo não vai ser um só vai ser um monte pelo menos eu acho interessante que uma das pardas argolas ela termina levando até o lugar que você tem que ir na próxima fase como se fosse tipo uma fábrica aí a outra argola está na fábrica você entra e tchou aí entrou quase que eu perco cadê tá ficando crack né mais ou menos mas só não é que eu tô com o tempo o cara vai mas é porque eu tô jogando de pele também é porque assim analógico o dono 64 ele é legal sei que a galera mete o pau mas o dono 64 é bom só que você querer pegar um controle tipo do playstation sei lá qualquer controle e tentar botar o analógico do playstation como do 64 não vai conseguir nunca na galáxia não tem sensibilidade que vai ficar parecida então é melhor você botar um de pele mesmo bem mais fácil ó vamos ver o que é isso ó entrou no negócio viu destroy four shadows caralho Deus do céu esse é um pesadelo limpa trilho da minha vida errei provavelmente não vai ser na porrada né o cara morreu esse morreu matei um o cara tem que matar desse jeito se não não dá tempo agora morreu e o outro que caiu matei ó there's no time de waste aí de novo argola é foda pô joguei infinito tá ligado existe isso é um atrás do outro brother tá ligado é 500 missão de argola pô é acaba amanhã cadê as argolas cadê se não é que eu estou velho disse que se você errar a missão normal o que eu tenho que fazer lá que eu quase não mato os caras do mal eu ia ter que refazer a argola toda né tipo mais 3, 4 minutos de argola que ainda é longo não é difícil é longo só zero vontade de fazer a fase robô é pelo menos o jogo ele tipo não agora vai ser a fase normal agora vai ser a argola agora é a fase normal porque se fosse só fazer a argola pra depois começar as fases normais acabar já ia ter dropado há muito tempo e nas fases normais o cara não ia aguentar tem umas fases bost o jogo não tem fase boa na verdade mas é bom não jogar jogar um jogo assim porque normalmente o cara só reclama é bom o cara ver a merda do jogo em si o jogo todo jogar meia hora e acabou eu vou ver só a próxima missão agora eu estou usando mas é sério agora só vou ver essa próxima e pronto tentar passar pra ver se né o jogo não explica quantas tem você fica aqui ó não explica você fica todo doido e o sono e o cansaço como é que fica a gente fica maus cara tudo maus todo doido a nossa esse anel a cara tá criativa esse negócio o que fazer é que fizeram fizeram x você fica torneando o negócio eu não quero chegar no ponto que a argola tem que fazer perfeito pra conseguir não quero chegar nesse ponto eu quero chegar no ponto que você pode ter folga de um minuto se fizer mais ou menos um minuto ainda ó um minuto de folga 3 minuto de folga 3 minuto de folga 3 minuto de folga fazer assim vamos subir agora vamos olhar de cima pra baixo ó pô superman doidou eu tô ouvindo uma explosão tô ouvindo uma explosão olha ali achei os dois teoricamente eita dano tu viu essa o bicho dropa a mina mas dropa a mina na minha cabeça né achei não entendi tá amizades por hoje chega né bicho quase uma da manhã a gente tá nesse jogo ainda passei duas fases deixa eu ver quantas fases aqui superman 64 stages beleza o superama já fechou quer um wiki wikipedia tô falando muito dele tá parte 1 de 12 achei aqui alguma coisa tá não tô vendo o negócio mas é por alto tá game fax isso aí pelo menos não me decepciona ele vai falar ponta a ponta guide os dois guias são dois mil nosso ano dois mil nem era nascido né a gente tenta enganar os inimigos tem o pokémon blue escrito ali onde tem ah tá falando a data das coisas do conquist 64 por que que ele tá falando isso não conquista tem quatro tem a ver com superman 64 tá tudo cara são 17 fases 17 eu tô na missão olha peraí não 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 eu tô na missão 9 segundo o jogo aqui são 17 eu tô na missão 9 warehouse deus do céu este é um pesadelo limpa trilhos na minha vida é eu tô na missão 9 aqui segundo o negócio ah olha que interessante naquela fase tá ligado que eu tava com aquela visão de x-ray eu tinha que usar a visão do raio x pra encontrar acho que onde é que tem explosivos uma coisa assim dentro da caixa pra saber qual caixa tem um explosivo pra pegar e jogar no metal não era pra enfeitar na raça matei na porrada né mas enfim então a missão que eu tô agora é a décima teoricamente segundo aqui o jogo né segundo aqui esse negócio que é o fourth ride que é a quarta coisada eu vou ter star lab que legal o laboratório de flash interessante matrix porra é enfim tem um monte de fase ainda não tô afim disso agora não mas beleza 17 não é mas é que tá isso que eu tô falando 17 só que eu tô na décima só que o jogo disse que eu tava na fase bem menor acho que o jogo deu uma fumada alguma coisa deu uma fumada não sei se foi o jogo deixa eu ver esse outro guia aqui pra ver se ele fumou aqui ah não o guia fumou aquele guia fumou é não tá certo tá certo eu tô na deixa eu ver quanta situação é são aparentemente são 15 fases e eu tô na na oitava essa é a oitava que eu tô na oitava do jogo né engraçado essa deixa eu dar um exemplo pra vocês ó tá ligado o warehouse lembra do que eu fiz né o cara escreveu um texto digamos um tamanho o texto a última fase tem três vezes o tamanho do texto então imagina o tamanho da fase que essa warehouse eu posso ser a live toda imagina o tamanho da fase vamos variar alguém cara que é o cup vamos ver aqui alguém pra continuar a live pra cara vamos 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 o o o o o o o o vario daniel o retro level que eu tô com um afrazimento aqui então você é o fodão como é como é aquela fase mesmo do fodão é tonhão peraí você é o fodão então você é o fodão então é isso que a gente vai botar aqui ride retro level ó invasão você 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 é o fodão então é assim ó invasão você é o fodão então não sei se ele vai se ligar mas essa frase ficou genial tá ligado amizados vamos lá invadir o o daniel que era a voz de ele do tonhão deixa eu ver até o que ele tá jogando super adventure island eu preciso um dia pegar o adventure island pra treinar o super nintendo vale a todo mundo que invadiu pelo 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 armor e amanhã pode ser que eu continue de noite o super nintendo 4 ou jogue qualquer outro jogo mas amanhã vai ter live beleza isso aí amizades até mais simbora ó falando em jebirjo é ele aí e aí jebirjo como é que você tá mano pô jebirjo você acabou de perder 100 bits cara você acabou de perder 100 bits mano eu ia invadir a sua tá aí embaixo eu ia invadir a 100 bits de presente